Boa noite amigos, aqui o Saulo Matheus Chibusto, canal Cicatone. Em primeiro lugar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, que deem um like, comentem os vídeos, compartilhem nas redes sociais e que rezem por mim. Que ajudem, seja pelos pics, seja pelo apoia-se, seja pelo valeu, seja por inúmeros outros meios que nós temos à nossa disposição. Certo? Que façam... que nós estamos precisando muito, acreditem, né? Vou viajar amanhã e depois para uma consulta médica, né? E... Inclusive, eu peço que todos vocês rezem por mim, né? Para que dê tudo certo. E por apenas 2,99, ao menos façam os meus cursos. O curso de filosofia prática, o curso de teoria literária e crítica cultural, e o curso de apologética básica, é só serem membros do meu canal. Aceita mercado, pago, aceita. Aceita, pague, seguro, aceita. Certo? Então... Recentemente houve um episódio que eu achei um tanto interessante, do qual eu fui lembrado pelo Rogério. Um abraço para você, Rogério, né? Que é... A questão do... Da disputa entre o Dave Armstrong, né? E vários apologistas protestantes brasileiros. Dos quais eu vou dar, inclusive, o nome aos bois. Um é o Lucas Banzoli, que nós já vimos aqui, né? Que já debateu comigo, né? Que é... Tem muito aquela abordagem... O Banzoli, o que ele faz é apenas um refinamento Dessa abordagem versiculista que você tem no dia a dia do protestante brasileiro. Não, refinamento não, mas tenta dar uma roupagem... Um... Pseudo intelectual, né? Eu até tenho uma boa relação com ele, assim, mas é isso. O segundo é o nosso caro Pedro França Gadão, né? O Gadão... O nome dele é Gaião, mas nós chamamos de Gadão. O Gadão é um sujeito que é muito estranho por quê? Por que é que eu não... Eu não respeito aqui o Gadão, né? Por quê? Porque uma vez nós já discutimos acerca de questões... Filosóficas, de metodologia da história, etc. Ele não soube segurar um argumento. Ele me bloqueou de todas as redes sociais e fala mal de mim. Eu estando bloqueado sem eu ter como me defender. Então, eu não respeito o Gadão. O cara me bloqueou por quê? Porque perdeu a discussão. Que ele faz, assim, uma abordagem, assim... Com pretensões de conhecimento de história. Que é algo que ele não... É, peraí, peraí, peraí. Que é algo que ele não... Digamos assim, claramente não domina. Ele claramente não tem um grande domínio da história. Não tem um grande domínio de fontes primárias. Não conhece metodologia da história. Não conhece... Ele é um nerd apenas... Querendo... Ele é um realis nerd com pretensões intelectuais. E o terceiro é o Tourinho, né? O Francisco Tourinho, que tenta fazer uma síntese dos tomistas do Nuguê com o calvinismo. Eu confesso que eu não tenho muito o que falar do Tourinho, porque nenhuma das questões que ele fala me importa, realmente, né? Quando eu tratei com ele, pareceu-me ser uma pessoa de bom trato. Já me disseram que é o conto que isso não é verdade, mas, enfim... Comigo foi. Comigo ele sempre me tratou muito bem, de uma maneira muito respeitosa, né? Mas, enfim... Você teve esse debate entre o Armstrong... O Dave Armstrong, eu acho que é o maior apologista católico, talvez, dos Estados Unidos. Tem muita coisa dele com que eu não concordo. Mas é inegável que ele é um grande argumentador. E é um argumentador que os protestantes têm dificuldade de responder. Então, ele começou a ver o movimento apologética virtual protestante, anti-católica brasileira. E ele viu uma coisa. Que era uma mina de pérolas. Então, ele escolheu três pontos de vista para o ataque. Banzolim, Gadão e Tourinho. E que o interessante é o seguinte... Aí entraram todos os apologistas protestantes brasileiros, de uma vez, contra o Dave Armstrong. E a verdade é que foi uma senhora humilhação. Eles levaram uma surra do Armstrong. Muitos deles fizeram ataques pessoais, quase todos ao Armstrong. Não tinham muita coisa para dizer. Porque não é uma... Essa questão da argumentação, né? Por quê? Por quê? Qual o porquê disso? Veja, por quê? Em primeiro lugar, protestantismo brasileiro, ele é uma religião que a verdade é a seguinte. Por que tem essa diferença? Em primeiro lugar, porque o protestantismo brasileiro é uma religião... É uma religião onde as mudanças, a religião de conversos com os conversos, na verdade, não se não costumam se converter por razões intelectuais. Em grande parte, o protestantismo brasileiro é meio que... Ele é uma desculpa para interesses diversos. Por exemplo, em todo protestantismo brasileiro, você tem muitas mulheres que vão ser... Mulheres sem marido. Mulheres que foram abandonadas pelo marido. E que são... Na verdade, o protestantismo, ele é mais uma desculpa, né? Ele satisfaz mais anseios psicológicos do que anseios intelectuais. A verdade é essa. Não tem... Ah, no caso do Banzolo, até não sabe, ele nem respondeu. Ele nem teve a coragem de responder. Até onde eu vi. Até onde eu vi, o Banzolo nem teve a coragem de responder. Só deixar claro, né? Ele não atacou o Armstrong, porque... Ele, até onde eu vi, não teve coragem de responder. Não teve coragem de dar uma resposta. Então, o que é que acontece? Primeiro é por isso, que o protestantismo... Aí, como você, o protestantismo brasileiro, é uma religião cujos conversos não se convertem por razões intelectuais, do que, geralmente, a apologética protestante do Brasil lançou mão desde muito tempo. Tá mentira. Resposta, tá mentira. Dá mentira. É disso que a apologética protestante no Brasil se lançou mão. Não sou mão. Dá mentira. Historicamente, eu não falo desse da internet. Essa geração, por exemplo, do Tourinho e do Gadão, né? Eles são ainda um avanço comparado ao estado anterior da apologética protestante brasileira. Que se usava em grande parte, tá mentira. Tá mentira, calma. Estou dizendo que o Tourinho tem mentiras? Não. Estou dizendo que o Tourinho tem mentiras? Não. Estou dizendo que, no geral, é algo que você ainda vê muito na apologética protestante. No Brasil. E o segundo é o seguinte, é porque o brasileiro, agora não está nem uma crítica aqui ao protestantismo, para alguém discutir assuntos religiosos e teológicos, tem que ter uma cultura teológica e uma cultura filosófica. Essas duas coisas, o brasileiro não tem, certo? E além de não ter isso, o brasileiro ainda tem um outro problema, que é o quê? Porque ele nem ao menos tem um domínio básico do Trivium ou do Quadrivium. Certo? O brasileiro nem ao menos tem esse domínio mínimo. Das artes liberais, do que se chama de artes liberais. Se não é esse o caso, aí é que o brasileiro não tem condição de discutir questões sobre religião mesmo. E o protestantismo é uma religião que, no Brasil, em regra, atrai para os seus quadros gente mal formada, inclusive, principalmente, os pastores. Quando, por muito tempo, a referência intelectual do protestantismo brasileiro foi o Caio Fábio, você sabe como o negócio está sério, né? Como o negócio tem um nível baixo. Então, é fundamentalmente isso. Claro, isso também se aplica aos católicos, esse último detalhe? Aplica-se, sim. Aplica-se a muitos apologistas católicos? Aplica. Aplica-se, sim. Tem muitos apologistas católicos com formação deficiente? Tem. O Dave Armstrong é um exemplo notável de uma pessoa bem informada intelectualmente? Não. Agora, comparado a esse pessoal do Brasil, ele é, sem dúvida, um gênio. Certo? Então, é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo.